Olá, tudo bem? Hoje estou aqui com a lavadora Color Mac LCA11, branca, ela é de cliente e ela está com problema de câmbio, ela está fazendo barulhão de tudo não está o barulhão alto ainda, mas sabe, já está meio fortinho e hoje a gente vai lavar uma carga de roupa nela porque ela não está só com problema da mecânica segundo a cliente, quando ela quer soltar água, quando ela não solta e a bomba dela é novinha então, né, vamos ver o que está tendo e vou extrabaixo ciclo suja vou ligar a máquina vou colocar um enxágua econômico e centrifugação torta ela já está com água, que eu deixei ela enchendo eu vou colocar os produtos e logo em seguida a carga de roupa estou utilizando a Jaques ele ajuda a limpar a roupa e um sabão líquido caseiro que eu fiz para parecer na areia com toque de Down e uma garrafa de lisoforme bateu, diluiu, vou adicionar as roupas pronto, a gente já adicionei as roupas da máquina vou colocar mais um pouquinho de sabão líquido ela está aqui com a bandeja imunda, mas ela não é minha, de cliente vai ficar assim se a cliente não está nem aí para a máquina, eu estou muito menos porque essa máquina não é minha se fosse minha, estava limpa, não estava imunda esse é um turbo, vou usar um turbo a com turbo ficou melhor, só que eu quero lavar sempre gente, esse sabão aqui eu fiz com 200 gramas eu achei a receita no youtube 200 gramas de sabão o homem, o homem que estava ensinando a receita ele fez com 200 gramas de homo lavagem perfeita e um litro de detergente minuana azul aí o sabão líquido dele ficou azul eu aqui estou usando o surf 5 em 1, cuidado do coco e detergente IP maçã que ele é vermelho por isso que ficou com essa cor ficou parecendo o Ariel com top de down ficou bem da hora gente, vai lavar assim, vai ficar nessa lavagem concentrada vou deixar com turbo, gente como ela está com turbo nem deixando suja eu ia deixar no suja se ela estivesse sem turbo como ela está com turbo eu vou passá-la para um pouco suja e essa vai ser a programação e vai ser essa lavagem eu vou colocar só mais um pouquinho de ajax e o ajax ele é como se fosse um alvejante ele ajuda a potencializar a limpeza das roupas a maçante eu vou colocar na hora do enxago, gente gente, quando eu for gravar vídeo das minhas máquinas na lavanderia eu vou mostrar novidade para vocês a novidade é agora que as minhas máquinas ciclam par com par consul com consul color mac com color mac a BWQ, a Baby BWL está assim uma na frente da outra ficou lindo só as Brastemp e a Consul, né? que é um tripar que é uma filheira assim de três aí está a Electrox LT12 e a LT12F aí a LTC é a única que ficou isolada no cantinho mas eu não ia nem colocar ela na lavanderia só que aí sobrou um cantinho eu medi a LTC10 coube certinho lá então eu coloquei ela lá mesmo ela ficando isolada pelo menos ela está na lavanderia para uso só faltou a minha higiene na lavanderia para ficar todas as minhas máquinas mas como eu falei para vocês eu não vou ficar com a LT12 definitivamente eu vou ficar com ela só alguns tempos só para teste para fazer alguns vídeos dela com o canal depois eu vou vender e no lugar da LT12 vai ficar a GE aí na lavanderia fica com todas as minhas máquinas e não vou vender ó ó ó ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Com espuma atrás do cesto Então não dá pra escutar o barulho direito Mas gente Tá um barulho de enrolamento Na hora que essa máquina começar a centrifugar Vai ser pior Aqui é uma BWK15 Aquela que faz uma agitação lenta No nível alto que o Fernando Riz testou É a pior Brastemp 15kg Que a Brastemp já fez Mas tudo bem né A cliente, dona dessa máquina aqui Falou que ama essa máquina E é a melhor máquina que ela já teve até hoje E uma agitação lenta no nível alto né Que já saiu com defeito Essa é a BWK15 Ela é da agitação lenta E eu tava reparando nessa daqui Que ela não tem aquele pêndulo gente Ela não tem o pêndulo Que a BWS15 tinha Bom, vou desligar a lavadora Porque eu não vou deixar ela fazer a centrifugação Vou ver se eu consigo rodar aqui na mão Isso aqui eu tô rodando na mão Já imagina se tivesse se centrifugando Então gente, esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se gostou deixe seu like, se inscreva Ative o sininho da notificação Pra não perder nenhuma novidade E o vídeo vai ficando por aqui Tchau É da color máquina www.k15.manoel www.k15.manoel www.k15.manoel